Música Música Sábado Eu vou viajar Vou levar você Te apresentar Música 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 Vamos fugir E o forte pode descobrir Você é o amor Você é o amor Você é o amor Você é o amor Esquente na praia Entraria no rolamento Entraria no rolamento Entraria no rolamento É a protetora dos pescadores Para dar uma ideia A degradação que o homem Causa ao meio Do sistema Da ecologia Então por isso Por ter alguns picos Degradados e tal Até a apelação da própria natureza A praça foi se degradando E foi formando picos naturais Como vocês podem ver E acompanhar no vídeo também E tipo Essa praça fica do lado Ao ponto mais oriental das Américas Próximo à falésia do Cabo Branco Estamos aqui do lado Pô, a importância é muito enorme Para a nossa cidade E tipo Queria trazer um pouco de informações Para vocês também E a importância da natureza Nossa vida é única E a ação do homem no meio Vai estar modificando tudo E é isso Pô, brother Sou pelhoso Não, assim não, cara